Salve, molecotes! Beleza? Aqui é o Dressa Buski para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu tô com um videozinho rapidinho pra poder fazer um convite pra vocês e falar um pouquinho também com vocês. Mano, pra quem sabe aí a gente acabou de encerrar a última temporada, ó, o último episódio da primeira temporada de Vida de Jovem, né mano? Véi, tem muita gente me perguntando e... eu vim aqui responder pra vocês também no canal. Aproveitar que eu tenho que fazer um convite pra vocês. Mano, Dressa, quando sai a última temporada de Vida de Jovem? A última temporada não, quando sai a próxima temporada de Vida de Jovem? Segunda temporada. Rapaziada, é... não vai demorar, vai ser essa semana ainda. Nessa semana não, porque a semana tá acabando, mas semana que vem eu espero, pelo menos até o final da semana que vem, está com a nova temporada. Mas pra isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que gravar o trailer e a nova intro de Vida de Jovem, mano, beleza? E se programar direitinho pra poder voltar a postar Vida de Jovem, mano, dar uma respirada nas ideias, né? Então, mano, o que a gente tá fazendo agora? Estamos agora, ao vivo, na Steamcraft, gravando a nova intro de Vida de Jovem, mano. Se você quer ver, mano, mil e um spoilers, corre pro primeiro link da inscrição, corre, primeiro link da inscrição, corre aí, porque a gente tá gravando. Mano, eu só vou dar um spoiler pra vocês, só um, só um, só pra vocês entenderem o que que tá rolando na Steamcraft, ó, ó, só de ladinho assim, ó. Ó, ó lá no canto lá, ó, meu amei. Então, mano, primeiro link da inscrição, corre. E, segundo spoiler, que roupa é essa? Que roupa é essa, mano? Então, que roupa é essa e o que que é isso? O que que é isso na minha mão? O que que é isso? Então, mano, se você quer saber, corre pra Steamcraft, que tá top, mano. Beleza? Estamos com todo mundo lá, agora, na live, topzão, rolando agora, mano. Então, véi, vem aqui, talvez eu solte algumas coisas mais tarde, tem recrutamento do pessoal que vai gravar com a gente, novos personagens aí do Vida de Jovem. Então, mano, vem aqui, vem aqui, tá top, top, top demais, rapaziada. Espero, conto com todos vocês agora na Steamcraft, mano, conto com a presença de todos lá, beleza? Então, é isso, mano. Até o próximo vídeo, espero vocês na live, é nóis. Valeu, falou e fui.